Olá, eu sou o Tetel, o bebê contador de histórias. Essa é a história da Branca de Neve, os seis anões e o sapo. O mestre um dia estava de coxicho com a Branca de Neve. Hum, o que será que eles falam? Pensaram os anãozinhos. Sabe o que era? O mestre decidiu colocar o atichim em isolamento. Tchim! Tchim! Pois é, eu não entendo por que as pessoas saem para a rua se não precisam. Meu conselho é, fique em casa e se por acaso for sair, use máscara o tempo todo. Tchim! 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 Tchim!